Exatamente em Chico Santos, uma família foi rendida durante um assalto na noite desta segunda-feira no Jardim Paris em Maringá. Segundo as informações da polícia militar, dois bandidos invadiram a residência que fica localizada na rua Ametista por volta de 23 horas. Os ladrões abordaram a proprietária da casa quando ela estava lavando a calçada. Os bandidos trancaram todos da família em um dos quartos da residência e reviraram a casa. Eles roubaram dinheiro, celular, televisor LCD, videogame, Playstation 2 e uma mala e fugiram com o veículo da vítima, um redor. Após um cerco policial e várias viaturas na tentativa de prender os bandidos, o veículo foi encontrado abandonado por volta de 23h30 na avenida Américo Belay, próximo à rua Eldorado. Os objetos, no entanto, não foram encontrados. A vítima, Fábio, conta como o assalto aconteceu. Eles entraram no meu portão na garagem aberto, abordando já com arma, né? Daí eles fizeram deitar no chão, entendeu? Eu, minha filha, meu filho, né? E minha esposa, eles ficaram levando onde tinha as coisas para roubar, né? Fizeram a minha esposa ainda ver os segredos dos carros, tudo certinho, abrir a porta e depois pegaram meu carro e levaram. E trancaram nós no quarto, onde tinha, na janela tinha uma escada e não podia pular, né? Daí eles fugiram. Também fica a orientação para as demais pessoas que nos assistem de que esse tipo de situação, de lavar a calçada num período noturno, com toda a residência aberta, desguarnecida, é uma grande oportunidade para que o criminoso cometa o crime, principalmente nesse tipo de situação. A Polícia Civil investiga na tentativa de prender os ladrões. A Polícia Civil investiga na tentativa de prender os ladrões.